A portuguesa fez festa no Canindé e afundou ainda mais o Bragantino. O baixinho Evandro desviou um chute de Ricardo Lopes e marcou o centésimo gol da Lusa nesta temporada. O Bragantino assustou quando Reinaldo empatou a partida. Mas dez minutos depois, Augusto sofreu o pênalti. O artilheiro Leandro bateu e fez dois a um portuguesa. Evair com um toque de crack ajeitou para Alexandre que arriscou e deu sorte. Portuguesa 3, Bragantino esperando um milagre 1.